Com áudio e vídeo e filmando para o Instagram da Band FM, tem a nossa Cici, a louco-toura do amor. Bom dia, Cici! Tá entrando. Bom dia! Que engraçada. Que engraçada. Vai, Cici, tá se comprometendo. Vai, pô. Vamos lá, pra Renato. Meu presente de Deus, minha bênção e no que depender de mim, você sempre será muito feliz. Construiremos uma linda história de amor. Eu te amo! Gabriel, pra Eduard. Band FM! Minha maior alegria é saber que eu tenho você pra amar. Eu te amo demais! Giovanni, pra Isabela. O que eu sinto por você é maior que qualquer coisa que eu já fui capaz de sentir na vida. É incapaz de ser explicado. É a certeza. A razão. O motivo. É pra vida toda. É muito amor! 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 É muito amor!